O próximo vídeo aqui no canal é VBR Games. Estou aqui pra trazer um react de uma aventura verda. Vamos ver então, uma aventura verda. A dança do soldadinho. Vagabundo. Bolsonaro. Vamos. Prazer, eu sou o robô do Bolsonaro. Bolsonaro. Destruo o meu. Não quero. Caralhas. Eu robôs não sou um tário para o método de outro. Pois eu vejo tudo. Os meus olhos são ninguém. Linha. Poder. Agora meu poder marido será ilimitado. Conseguem sentir? Eu sei o que eu faço. Nada vai me impedir agora. Espera, espera, espera. Estou bravo. Você já viu minha peça? É um. Uma mádima dos nígeras. Um miserável. Nígeras. Todo jogador de Free Fire é corno. Vai, vai. Pensa melhor. Antes de falar do meu Free Fire. Vamos acordar. Quem ganha dinheiro na cama é... Fala a boca. Tô pronto pra começar o dia. Tô pronto pra começar o dia. Tá aqui. Instruções pra gostar de animes. Passo um. Passo. Passo. Ok, esse já foi. Passo dois. Passo. Passo treze. Exercícios. Bora! Bora do chão. Agora tô aliviado. Passo quatro. Banho. Tchau, preguiça. Tchau. Passa assim aqui. Tchau, sujeira. Tchau, sujeira. Tchau, sujeira. Passo nove. Tomar um café da manhã completo. Eu comeci bem. Com as pessoas especiais da sua vida. Aranhas. Tchau, sujeira. Oi, plantinha. Quer fazer o que essa manhã? Café. Café TV? Eu também quero. Oh, boba. Pequenas empresas. Grandes. Negócios. Deixe ele começando. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Passa 11. Cumprimente seus vizinhos. Bom dia, Sherry. Oi, querido. Oi, minha gatinha. 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 Passa 12. Eu ouviu música popular. E no topo das paradas. Ai, meu Deus, eu adoro essa música. Crisão. Não, não. Mundo de Campo. O sonho de ver na cidade. Se a felicidade. Dirigir no meu. Acerta. Acerta, amigão. Se estivesse aqui na frente agora, ia ganhar um suco dentro da... Sempre retribuo um elogio. Estão bonitos. Seu pai tem coro. Viva na fé. São 37 dólares. Incrível. Tudo é incrível. Seu pai tem coro. Não, não. Se diz pra achar tudo que for estranho e destruir. Galera, olha só. Meu Deus. Ei, que... Eu posso ficar horas cantando essa música. Duas horas depois. Dois horas. Eu vou pro... Bailão. Atrás da coxinha. Ai, eu adoro. Ai, que delícia. Marcha, soldado. Tá moscando. Vamos, irmão. Não, não. Peraí, peraí, peraí. Gente, já tô indo, tá? Já tô indo. Acho que eu ouvi um rio. Nossa, legal. Tampa? Aí, colega, eu odeio ter que dizer isso, mas... Sabe daqui, mano. Nossa, eu sou muito... Se vira alguma coisa estranha, pode ir lá e denunciar. Eu acho que eu vou ter que denunciar você. Como um anjo, você apareceu na minha vida. Eu vou ter que denunciar você. Fala aí, pessoal, aqui o Vendo Xtreme. Mas que belezura. Pra onde você vai, moça? Não que nem Jesus está, me perguntei. E porra, garota! É de um maneiro que reciclou. Nossa, eu não me perguntei. E isso? Nossa, velho! Ai, caro! Ai, caro! Ai, que dor! Não se abro meu braço! Tô, dai! Tô, neném, doel! Tô, dai! Tô, neném, doel! Eu tô, neném, doel! Tô, neném, doel! Zapi, 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 zapi. Zapi, 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 zapi. Zapi, zapi, zapi. Isso mesmo que você tá pensando Você é retardado? É isso mesmo Não entendi foi nada Não sei Também não entendo Eu tô sentindo que eu acho que eu devia tocar Meu nome é Ari Tô nem Ari O toque é bem mais que poesia Isso parece que é tudo Tudo na vida depende Do quanto é o contrário Meu Deus Continua É, então eu vou deixar o vídeo por aqui Tchau